E aí meus queridos amigos, estamos de volta com Resident Evil 7 Esse glorioso, mítico e sombrio game de survival Que Gaia passou a amar e que você tem acompanhado aqui nesse humilde canal Nós deixamos nosso gameplay salvo por aqui, entendeu? Estamos bem aqui de munição, né? De munição Vou até ficar com a faca na mão pra evitar de ficar gastando balas aí Estamos hoje partindo para o quarto episódio do nosso gameplay Bom, já fizemos esse puzzle aqui, né? Aí abriu ali A princípio eu vou lá ver se não tem alguma coisa que eu não deixei de fazer lá Ó, não tinha isso, escorpião passando por aí, mano Caraca, mano Que escorpião lacraia Os lacraia tão grandes, cara Que porra O susto faz até eu confundir isso com o escorpião, mano Tá doido, cara? Agora todo o cuidado do mundo pra véia não tá aqui, né, mano? Se ela tiver aqui, ela vai encrencar pro meu lado Cara, aqui eu vou usar uma manivela Pelo visto, não é agora Vamos descer por aqui, né? Vamos ver o que que nos aguarda aqui embaixo Deixa eu ter a impressão que eu vou pegar uma manivela aqui Equipar a faca aqui pra gente dar um corte aqui nessa caixa Pegamos o que? Tem uma ponte aí pra ser pólvora, né? Ela vem aí, mano Ou ela vem aqui depois que eu ativar essa ponte É o que mais tá aparecendo, né, cara? Bom, agora vamos empunhar essa arma Aí, uma porta com emblema de corvo Eu ainda não peguei ainda, cara Essa chave aqui, emblema de corvo Até lá na mansão, no início do jogo Tem lugares pra ser explorado com isso daí, cara É, não tem nada pra transformar Calma aí, esses pontos aqui Será que eu posso transformar em algo? Não, não Aí eu tô blefando também Então é isso Pelo menos aqui já tá aberto E tem uma passagem aí que a gente vai Vai até ela Pra usar a manivela Mas eu tô mais preocupado com Com o paradeiro da véia, sabe, cara? Eu sei que ela vai querer aparecer já na minha frente aí Pra me atacar, mano É como esse boneco aqui é megato mole Já viu, né? Parece que é pra cá Sempre andando Não dá pra ficar correndo o tempo todo Esse jogo aqui requer paciência Aí, tá vendo? O que que eu falei, mano? Será que ela não vai desconfiar e vai embora? Se ela me ver, já era Ela manda logo o vespeiro ir pra cima de mim Aí, ela me viu, cara Maravilha Atividade que ela tá vindo aí Ela já mandou os bebês dela me atacarem, mano Vambora, vambora, vambora aí Sai batido, mano Caraca, cara Pelo amor de Deus Ah O jogo vai sequelar mesmo O que que é isso? Uma chave do corvo Vai Falei tanto na chave do corvo Que ela apareceu pra mim, tá vendo? E ganhei algo aqui Ah Ah, tá de sacanagem, cara Tá, então vem aqui Vem Pô, tá de brincadeira, né? Cara, eles dão muito trabalho Esses bichinhos aí, cara Vamos ver se dá pra combinar alguma coisa Pelo visto nada Então eu tenho a chave do corvo Que dá pra mim usar lá do outro lado, né? Ó Cara, eu pensei que ela tava aqui do meu lado, mano Gente, mas que perturbação, cara Perdi uma energia ali, né? Deixa eu ver se eu não deixei algum item aqui pra trás também Que no outro gameplay, quando a gente veio aqui Eu lembro que eu tava com o meu inventório quase cheio Agora o problema todo é ela no caminho Nós pegamos agora um item chave Que é a chave do corvo E vocês viram lá, né? O desenho de corvo lá na parede Agora eu tenho que me livrar dessa velha aí, mano Aí, ela tá aí atrás, cara Aí, ela não escuta Tá de sacanagem, cara Ela vai ficar aí a vida toda, mano Preciso passar por aí Pra voltar lá naquela parte Aqui eu já peguei Foi uma guizu que eu peguei ali Cadê você? Ela foi pra lá Caraca, ela volta muito rápido, cara Muito chata, cara A outra personagem, eu acho que é a Mia A Mia tem mais habilidade pra se esconder, cara Opa, tinha nem visto isso Opa, tinha nem visto isso Esse personagem aqui é muito alvo fácil, sabe? Cara, ele é mole em tudo, mano Essa que é verdade Não, peguei e foi pronto A solução já pronta Sei lá, a Mia tem uns rateio mais fácil de se executar, sabe? É mais evasiva Ficaria agora, mano Ela não vai sair daí, não, hein? Vai embora, velho Vai embora Dá nem pra mim passar na frente dela Bem que aqui Opa, tem Isso que eu tava procurando Outra porta Só que ela vai tá do outro lado já também, né? É isso, mano Bora, bora aí, então Bora Aê, garoto Ganhei Ganhei na minha fuga aqui Agora vamos usar logo a chaga aqui Ah, não acredito, cara Que susto, mano Cara, que susto, cara Pô, como é que ela foi aparecer aí, cara? Tá doido, mano Caraca, bicho Caraca, eu não tava pensando nisso, cara Não tava esperando que essa mulher aparecia ali Cara, olha o que que aconteceu, cara Enchê-la de bala, mano É, pelo jeito Só fogo com você mesmo Então vamos matar seus bebês, então Tacar fogo nos seus bebês O ruim tá gastando minha munição, né? Aê Parece que eu dei um fim nela, hein? Facada, facada aí Tá no chão, facada nela Olha, porra desse susto Tinha que encher Ih, rapaz Isso daqui vai dar ruim Caraca, ela Ela derreteu, mano E eu tô sendo atacado ainda Cara, ela derreteu e virou uns percevejos Mostrengo ali, cara Caraca, esse susto aí foi rei Agora o susto aí que eu levei, hein? Acho que é o pior Desde quando eu tô jogando esse jogo, cara Caracoles Que jogo monstro, cara Muito punk É, essa arma aqui até que tava fazendo um dano nela, hein? Me agrada saber disso Que? Caraca, olha isso, cara Que coisa sinistra Eu vou ter que adquirir o nervo crâniano e o nervo periférico Eu acho que é isso Olha lá, acha que é isso Como é isso, ué? Bem, você achou um serum? Eu só me deixei com a mãe e a f*** Eu gostaria que você pudesse me avisar Desculpa sobre isso O que é o serum? Eu não encontrei nenhum Mas eu descobri que precisamos fazer um Um serio D-Series e um arm Isso não pode ser certo Um arm Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar Você tem? Eu não sei sobre o arm Mas você procurou toda a casa? Não, não ainda Eu ainda preciso ver o segundo chão aqui Ok, veja Me encontre no trailer se você encontre Mais uma instrução da Zoe Só que eu não tenho pressa, né? Eu sei que não tá bom pra mim ficar correndo mais aqui Então o que eu vou fazer, cara? Vou procurar um save E eu vou Andando a maciota daqui pra frente Já perdi uns sangue aí Pros bebês da véia lá, né? Um boneco Um boneco muito sinistro, cara Todo enrolado na palha Aqui é só um memorando Aquele piano Aquele piano Igualzinho aquele piano Que tava lá naquela Primeira casa Que coisa é essa? Parece um rato, cara Caraca, lixo Até os ratos Têm final triste aqui, cara Nem eles têm Um sepultamento Digno aqui Opa Ah, não acredito, cara Eu vou ter que usar isso daí Eu vou ter que usar uma parada aqui Pra botar um peso ali, mano Onde eu vou encontrar isso? Não faço a mínima ideia De onde eu vou encontrar isso Você tem que botar um peso ali, ó Pra ficar no mesmo peso Pra que eu possa Abrir essa porta Esse bonequinho é bom quebrar Pode Pode me dar um recorde aí Posso ser contemplado Com algum prêmio aí Mano, então Aproveitar que essa Essa véia foi derrotada, né De certa forma Que barulho é esse, cara? Caracoles Caraca, viu isso, cara? Foi lá embaixo Esse negócio, mano Mano, eu vou aproveitar Que ela não vai me perturbar Por um tempo aqui Vou procurar um save aqui, cara Depois eu sigo ali por baixo Parece que ali embaixo Eita Parece que eu vou ter que seguir Ali embaixo Indo atrás dela, mano Aqui ela não pode estar Eu matei ela E os bebês dela também, né? As abelhas Então agora eu só preciso Eu só preciso de um save, cara Preciso de um save point Pra me garantir aqui Por mais um tempo Ah, agora eu vou penar Pra achar esse save point Sabia que não seria aqui Dei a volta e não encontrei Não, parece que ali Por aqui eu acho que eu chego até lá Passar naquele bequinho ali Onde a gente se escondia dela E a gente vai conseguir E aqui mesmo Dar um save primeiro Pra garantir minha vida Vou dar mole Não vou, né? É, é Tô querendo guardar alguma coisa E pegar alguma coisa Pra transformar em item C Bom, tem cartucho de escopeta Falar em escopeta Eu acho que já tá na hora De trazer ela um pouco Pro jogo, né, cara? Tô deixando ela muito de fora Desses combates aí Cadê ela? Escopeta A ela aí Quatro munição ali Pô, se eu tivesse Mais umas caixinhas aqui Eu agradeceria, mano Munição de arma De mão Vinte e três de arma De mão Aqui Dezessete de escopeta Aê, sim Agora vamos dar um save aqui Deu pra dar uma tranquilizada, né? Agora sim Agora eu tô Bem armado aí Em escopeta Ainda tem o nosso Nosso honrado aí Flametrol aí E é por aqui Que nós vai seguir A escada ali Será que ele vai descer Na disciplina? Desce Não falta pra pular, né, Ethan? Mas que o Ethan Não é um Leon Cruz da vida aí Olha isso, cara É ela ainda, cara É a velhota, mano Ela virou um inseto gigante, cara Tá doido? Muito sinistro Muito sinistro, cara Olha esse lugar, cara Parece o Parece o quintal, né, cara? Aquela parte Perto do trailer E eu acredito Que eu esteja Perto do trailer mesmo Ó, tem um caminho aqui Deixa eu ver Se dá pra seguir por ele Acho que é ele mesmo Cara, acho que é aqui mesmo Primeiro eu vou dar Um vasculhado aqui Bora Pra ver se não tem alguma coisa Ó Vi algo Não posso pegar Nem vi o que que era, cara Apertei tão rápido Cara, tem vários caminhos aqui, mano Trancado Cara, esse jogo tem várias possibilidades aqui De lugares secretos Pelo que eu tô vendo, cara É um jogo bem Bem denso mesmo Trancado Essa porta Sempre esteve trancada Vamos ver se eu posso fazer algum item Pelo visto Nenhum, né Infelizmente Não posso fazer nenhum Daqui a pouco Eu vou tentar fazer um Uma bala aí Pra Flametrol Pra lança-chama Agora sim Agora a gente vai tomar Opa Cara, ela tá falando sozinha, né Ou então pros bebês dela, né Como ela mesmo diz Meus bebês De dar arrepio, cara Na espinha Aqui é hora pro inventário ficar cheio, cara Pô, é Pelo amor de Deus Foto do tesouro Eu acho que essa Escondi algo legal aqui Tenta achar se puder Que lugar é esse, cara É um É um É uma privada, né, cara Opa Não tem nenhuma gasura Cara, eu pensei que eu vim Bem organizado pra cá Vim com item demais, mano Caraca Fazer falta não pegar esses itens aí É aí Então tem que saltar aí Depois a gente tenta voltar lá, né Ó Tá com fome troia na mão mesmo Acho que aqui vai vir Inseto aqui, mano Aí é um cartucho de 12 Poxa, eu pensei que como ele fosse uma cobra, cara Se movendo Geleio agora, mano O jogo tá me deixando em choque, sabe Ó Ah Quem me atacou? Rato, cara Que me atacou? Hã? Como eu não pensei nisso, cara Encostei na porta Pedi também, né Verdade seja dito Opa Quase também Faz um pouco Eu dava um abraço ali Nos bebês Ali Ah, de novo, cara Item cheio Tá doido Cara, não dá pra combinar nada aqui, mano Nada, nada, nada Saí pelo outro lado Gastei flametrol É à toa Não, não vou subir agora, não O que que tem aí? Tudo cheio Meu inventário Aí é brabo Caraca Que susto, cara Caraca Sai daí Que maluco, cara Frita ela Frita ela, cara Que maluco Eu fiquei esperando um tempo ruim ainda, cara Caraca Eu tenho um maior susto agora, cara Caraca Pelo jeito Ela vai mandar mais Jump Scare Pra cima de mim, cara Ela vai me assustar de novo Aí, mano Caraca É muito teste Teste pra cardíaco, cara Ah, mano Começar a abrir o inventário aqui, mano Eu vou descer Pra poder combinar esses itens aqui Não vou nem prosseguir agora Eu sei que quando eu abrir Meu inventário ali Ela vai me atacar assim mesmo Ó Aí eu vou te incinerar aqui, pô Aí eu vou te incinerar Ela errou Tô falando Eu sabia que ela ia me atacar, cara Lembro eu fazendo as coisas Ih, rapaz Ela vai me atacar Cadê a pólvora? Não é pólvora isso Ó, tá vindo aí, hein Parece que ela tá aí agonizando, mano Ela não tá bem também, não, mano Causei um bom dano nela Pô, queria pegar mais itens, cara Isso é o quê? Ah, para, cara Tá esses insetos me perturbando ainda Caraca, que isso, cara Na barriga dela, mano É o útero, será? Insano, mano Vou encher ela de bala, mano Eu só sei disso Bora aí Continua Ah, parou para botar bala, cara Deu a recuperação a ela Não era para ter dado essa recuperação, cara Ela tá agonizando por aí, mano Morreu, eu sei que não morreu Mas bem, para mim, ela não tá, não Cadê você? Cadê, véia? Cadê tu? Para a luta, hein Combate, pô Mandando os bebês, né Ela tá lá no alto? Agora é ela que tá fugindo de mim É mole, mano Ó, a musiquinha de suspense Tudo que eu não precisava agora Não precisava disso agora É mole Bala nela, bala nela aí Caraca, mano Porra, olha aí Ele é muito mole, cara Tá doido Pô, vai acabar virando jogo ainda Só a vez Aí ele para para carregar, mano Aí É aforo, cara Mano Mano, troca logo de arma, então Caraca Tudo ele vai carregar, cara Ele é muito mole Pô, personagem mole pra caraca, cara Pô Aí Pega, cara Pô, é Ela tá mandando abelha agora, cara Agora não tem ninguém mais Ih, mano Vai dar ruim pra mim Vai dar ruim pra mim Porque ele não quer carregar Aí Sabia, mano Sabia O que me matou aí Foi esse inventário cheio, cara Esse inventário aí que me matou Os itens principais que eu precisava Não pude pegar Aí me complica Bom, vamos equipar logo a 12 Infelizmente tudo de novo Esse inventário aí que tá me quebrando, cara Combustível do queimador Eu não posso jogar fora Ah, vou jogar isso daqui fora, mano Dá um azul Ah, não acredito, cara Projetos incendiários Isso é pra outra arma que eu nem tenho, cara Nem tenho essa arma aí É, começar a me curar aqui que... Vou precisar do inventário livre, mano Também Bom, já que eu tenho essas balinhas aqui Vamos usá-la primeiro Cara Eu lembro que aqui vinha muita munição, mano É Achei que veio pouquíssima dessa vez Foi isso que me atrapalhou agora Acabou me prejudicando Caraca, tu não vai abrir isso aí, mano E ela já vai me atacar aqui daqui a pouco, mano Ela não vai ficar fazendo cerimônia, não Aí, isso daí eu tava precisando Tem mais algo aí No Talvez se eu encemerar ali, né Até apareça Pô, tava querendo coletar alguns itens Pra gente ter essa luta aí Opa Ah, fluido químico Ah, tudo bem Pra encher minha energia, né Vou precisar, de certa forma Ela vai aparecer ali Vai quebrar aquilo ali Gastei o pouquinho que eu tinha Agora acabou mesmo Ai, caraca Eu esqueço, cara É difícil assim, mano Tô roubando muito Não tem mais pólvora Agora lascou tudo de vez Apesar de pólvora, mano Fazer mais munição Cara Cara, o jogo já tá nojento, mano Os insetos tão invisíveis, cara Eu nem pra ver eles É, lascou Vou ter que lutar com ela Com o que eu tenho aqui mesmo Não adianta atitude de piar, não Vai ser isso mesmo Vamo lá Pô, se eu já sabia que ela ia vir Não era pra mim tomar esse ataque dela Achei injusto isso daí Bora aí Vou chamar ela pra casa Aqui vou eu Aqui vou eu Se eu despego o andar Continua, cara Caraca Ele para, mano Olha, ele fica deitado Vamos pangaréar no chão Olha ela aí O ponto fraco dela é ali na barriga Tipo o útero dela Que hora pra acabar a arma E ele não vai trocar Não vai botar 12 mesmo Vou ficar na defensiva, mano Ela vai esperar eu ir ali pra Pra sala de estrago poder Aí ela, olha lá Aí ela desce Hein? Nada mal, né Só arrumei uma táticazinha aqui Pra atacar ela Ele demora muito, cara Caraca, ele já tá um ano Pra recargar essas balas, cara Pelo amor de Deus Cara, que cara chato, mano Esse item Pô Vou usar ela concluído logo Agora um ano pra carregar agora Ih, ela morreu Que maravilha, hein Morreu Aê, garoto Caraca, deu um trabalho danado Ai, o que que ela me deu O item que eu precisava pra botar Botar aquele Aquele pêndulo lá na porta, entendeu Aquele peso Pra poder igualar lá Mas eu vou subir aqui Pra ver se tem algo Pra mim coletar primeiro, né Pô, depois desse sufoco Que eu levei aqui, cara Que me custou minhas munições todas Caraca, o inventário Continua assim, mano Vou ter que usar um fluido Lamentavelmente Agora eu vou combinar você Tô ficando cheio de bala incendiária A arma mesmo eu nem tenho ainda Uma com um barulho desse Tenho dois espaços Aqui a faca Opa, bom Tinha acabado de perder um Cara, no mapa falava Que era perto de uma privada Tinha um prêmio pra me pegar, né Um tesouro Alguma coisa assim Eu joguei até fora o mapa Porque esse jogo tem essas coisas secretas, cara De ficar até escondido na parede Vamos lá Vamos continuar aqui Catando item Catando níquel aqui Pra gente ir preparado Pra próxima etapa do jogo Combustível pro queimador Agora que aparece aí Pô, agora que terminei a luta com ela ali Que aparece Munição pro Pro Flamethrower Vamos seguir então Nossa jornada saindo daqui Chequepar já A munição aqui Que eu tinha Isso pega fogo? Vamos pegar fogo Bom, gostei Valeu a pena Tipo que Quase uma troca, né De elas por elas Mas tá valendo E destranquei aqui Saí na outra parte da casa Aquela passagem que eu Havia dito Que não tinha como passar por ela Ó Já sei que eu não tô sozinho, né Caralho, tomei um susto Essas plantas mortas ali Até o vento assusta Vou voltar por aqui, né Melhor voltar por aqui Eu tenho pra mim Que eu ainda vou voltar pra mansão Eu que eu posso voltar pra ela Que eu já tenho comigo ali o Como é que é o nome dele Eu tenho a chave dos corvos Talvez seria até uma boa ideia Eu ia lá pra mansão agora, né Pra segunda mansão do jogo Será que eu tô vendo certo Duvido nada Que aí Acabe saindo lá Na mansão Era pra cá Cuidado é pouco aqui, mano E aí Vamos colocar agora O peso ali, né Pra igualar Aí Feito Porta destravada, né Caracoles Olha isso, cara Uma bola sendo jogada ali Assim Mas tem criança aí Fazendo baderna Fazendo peraltice aí Comigo aí Um desenho Feio pra caramba Um urso Eu já vi a porta ali Só um instantinho Que eu já vou por ela Já olhei esse desenho Sapatos velhos Pronto Agora sim Vamos lá pela porta Mano Acho que eu vou tomar um susto Tão grande aqui Já já, cara Algo vai acontecer, cara Algo vai acontecer Olha só Ficou tudo escuro Mandaram eu ficar onde eu estou E agora pra saber De onde eu vim, mano Consegui a bola, né Cara, o negócio Tá sério mesmo, mano Aqui já diz Uma passagem Atrás daquela ali É o desenho dessa sala Ó Tem isso daqui No meio Da sala E provavelmente Ali, ó Olha o formato Já na parede ali Braço da série D Aí Tô pegando Um conjunto De coisas aí Que a Zoe Mandou eu Colecionar Isso vai me custar O que? Ih, ó Um pezinho Já ali, ó Tá de sacanagem Podia pegar Pelo menos, né É vir um monstro aí Agora a questão é Quando e onde eles vão surgir Ó Sabia que ia ter novidade aqui E não é o único Não é o único Ó É isso aí É isso aí É isso aí Estamos no controle da coisa! Opa! O cara para sair daqui tá sinistro hein! Meu Deus! Eu acho que era essa aí! Não! Caraca lá mano! Ainda tinha um último ainda no meio caminho! Esse bonequinho nunca deu para fazer nada com ele! Pois bem! O que acontece mano! É que eu já adquiri os itens que eu queria né! Então eu devo ter que encontrar com o Zoe agora! Aí! Ela ligando! Ó! Peguei aquilo ali! Vamos lá Zoe! Então eu tenho que ir para o trailer e encontrar com o Zoe lá né! Claro que antes disso eu vou dar um save aqui né mano! Bem! Será que eu já corto caminho para lá? Vou tentar né! Que no trailer tem um save também! Lá eu combino com a Zoe lá! O que que a gente... Opa! Caraca que susto mano! A gente combina com o Zoe lá! O que que a gente vai fazer daqui para frente! E a gente já dá um save lá! Para tranquilizar para a próxima etapa do gameplay! Será que por aqui eu saí lá não? Essa é questão né! Isso não vai abrir! Olha só! Opa! Abriu! Oh maravilha! Já estou até atrás do trailer aqui! Tudo que eu queria mano! É! É umas atividades que eu devo não estar sozinho também! Ou estou sozinho! Parece que dessa vez sim! Já Zoe! Não! Agora eu vou salvar! Você vai esperar filho! É isso ai meus amigos! Vou finalizar o gameplay! Vou deixar para atender o telefone no próximo gameplay! Para a gente dar continuidade! Juntos aqui no canal do Humilde Grande Gaia! Grande abraço a você que assistiu o vídeo até aqui! E até a próxima! Valeu!